Deus abençoe, seja bem-vindo, vamos rezar junto? Vamos rezar o terço junto, gente, para santificar a nossa casa, a nossa família, para aumentar a nossa fé, a nossa esperança. Eu convido você para a gente estar junto nesse momento aqui na Rede Vida. É um momento muito importante, muito importante. Faça o seguinte aqui, além de você rezar comigo aqui, você pode colocar suas intenções aqui nesse momento. É só entrar no YouTube aí e vai fazer o seguinte, você vai lá www.youtube.com barra arroba juntos da Rede Vida e vai lá colocar onde você está escrevendo ali as coisas, comentário, você coloca a sua intenção, aí nós vamos colocar aqui, tá bom? Mas se você quiser rezar comigo aqui, rezar o terço aqui comigo, você faça como? Você vai agora entrar no, pode colocar que ele tem alguma coisa, esse QR Code aqui, você aponta o seu celular assim, assim, e ali vai aparecer para você colocar o nome, o telefone, e aí você vai colocar o nome do telefone e a gente vai entrar em contato com você para você rezar com a gente. Tá combinado? Então vamos rezar agora, nas suas intenções. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, nasceu da Virgem Maria, padeceu o seu ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Salve Maria, filha de Deus Pai, ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, mãe de Deus Filho, ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, esposa do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje nós vamos contemplar os mistérios gloriosos. Primeiro mistério glorioso que a gente vai contemplar, ressurreição de Jesus. E eu vou rezar esse primeiro mistério com a Renata, Renata Érica da Silva Machado Ribeiro. A Renata é da cidade de Monte Aprazivo, em São Paulo. A gente está tentando, não está conseguindo ainda não, Rodolfo? A gente está tentando falar com a Renata. Renata, seu telefone está dando fora de área, fora de área. A gente vai tentar mais aí, viu? Para ver se você consegue conversar e rezar com a gente. A Renata Érica da Silva Machado Ribeiro, de Monte Aprazivo, em São Paulo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A gente está tentando falar com a Renata, conseguiu? Vamos falar com a Renata agora? Renata de Monte Aprazivo. Oi Renata, boa tarde. Boa tarde, Padre Jorim. Deus abençoe, Renata, a gente não estava conseguindo falar com você, Renata. Que prazer falar com a senhora, Padre Jorim. Que alegria você estar com a gente aqui na Rede Vida. Muito obrigada. Amamos muito, senhora, aqui em casa. Oh, bem, obrigado, que bom. Estou muito feliz da gente estar junto aqui, viu, Renata? Ai, o maior serviço sou eu, Padre. Ah, bem. Para quem que nós vamos rezar, Renata? Olha, Padre Jorim, tem bastante gente que precisa de oração. Deus sabe que está tudo dentro do meu coração. Isso. Mas eu vou pedir muito, Renata, por mim, Padre Jorim, se eu estou com uma depressão faz 20 anos. Vamos rezar isso. E faz 5 anos que ela ficou profunda. E eu não vou mentir com o outro, eu sei que eu estou errada, eu estou pecando. Mas eu não consigo rezar, eu não consigo fazer mais nada. Eu fiquei tão feliz de receber ligação. O Senhor nem sabe, Padre. Olha, mas não vamos desistir, vamos vencer essa depressão, hein? Vamos vencer essa depressão com os medicamentos, com a fé. E você vai vencer. Eu acredito nisso, viu, Renata? Eu acredito nisso. Amém. Vamos rezar, então, assim, Renata. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, mulher por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, mulher por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. e a cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus e a cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Renata, Deus abençoe você, eu prometo para você que vou rezar sempre para você, para você vencer esse momento difícil que está passando Deus abençoe Renata, no segundo mistério glorioso nós vamos contemplar a ascensão de Jesus, eu vou rezar esse segundo mistério com a Zumira, Zumira Cândida de Almeida, Zumira de Uberlândia, de Uberlândia não, Uberaba Minas Gerais, ô Zumira boa tarde Alô Zumira Alô Zumira Caiu a linha da Zumira, a gente vai ligar de novo para ela, enquanto isso eu vou rezar o Pai Nosso, Zumira a gente está ligando de novo, viu Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Já voltou? Acho que não, né Rodolfo? Será? Tá grampiando, né? Vamos esperar pra falar com a Zumira, lá de Uberaba Alô Zumira Oi Padre Ô Zumira, seja bem-vinda, Deus abençoe você Abença Padre Deus abençoe você também Ah, obrigado, amém, amém Aquele abraço pra você Ah, obrigado Zumira Zumira, tô tão feliz de você estar rezando comigo hoje, viu Zumira Eu tô com a minha saúde, patrão, fazendo uns exames aí que eu tô velhinha, com 25 E pedindo muito a Jesus pra todos nós Amém E toda a minha família Amém E vamos rezar então, assim ó Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Zumira, muito obrigado, bem. Deus abençoe muito você, viu? Deus abençoe toda a sua família. No terceiro mistério, nós vamos contemplar a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre Nossa Senhora, que estava ali no cenáculo. E eu vou rezar esse terceiro mistério com a Ivete. Ivete Venância de Souza. Ivete é da Praia Grande aqui em São Paulo. Ivete, boa tarde. Boa tarde, padre. Oi, Ivete. Seja bem-vinda. Muito obrigado. Que Deus abençoe sempre você, viu, Ivete? Obrigado, Senhor. E a sua bênção, padre. Deus abençoe, Deus abençoe. Ivete, pra quem nós vamos rezar? Então, primeiramente, né, vou rezar pela minha mãe, Maria Bernadette Souza, que faleceu que o sonho dela era rezar com o Senhor, pela minha saúde e pela união da minha família. Vamos rezar, sim, pra Jesus abençoar sempre vocês, viu? Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogada por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e frente, amém. Muito obrigado, viu, Ivete? Deus abençoe muito você, todos aí da sua casa, tá bom? No quarto mistério glorioso, a gente vai contemplar a Assunção de Nossa Senhora. Vou rezar esse quarto mistério, gente, com a Daniela, Daniela Aparecida Amaragem. Daniela de Araraquara, em São Paulo. Oi, Daniela, boa tarde. Oi, Pai, boa tarde. Daniela, seja bem-vinda. A sua bem, São Paulo. Deus abençoe você, Daniela, Deus abençoe, viu, bem? Ô, Daniela, me conta aqui pra quem nós vamos rezar. Caiu, não sou o Rodolfo? Não, tô ouvindo, Pai. Você tá ouvindo. Pra quem que a gente vai rezar, Daniela? Pai, eu peço até especial pela minha saúde. Isso. Pra saúde do meu filho, o Kívia, João Pedro. Pra saúde da minha mãe, Clarice, que tá te ouvindo agora. Ô, Clarice. Que eu puder mandar um abraço pra ela. Um abraço, um beijo pra Clarice. Deus abençoe, viu, dona Clarice? Um beijo. Amém, padre. E peço pra todo mundo inteiro, pra guerra, pra terremotos, para que Deus possa estar olhando, sabe, por todos nós. Isso mesmo, isso mesmo. Vamos rezar assim, viu? Vamos rezar então assim, Daniela. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ô, Pô, nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livai-nos do mal. Amém. De Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. De Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E é cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ore ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio e agora em sempre. Amém. Ô Daniela, quem estava rezando com a gente? Sou eu, padre. A Lívia. Peraí, ah, você? Ah, Deus abençoe, viu? Deus abençoe vocês todos aí, que estava todo mundo junto rezando. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Olha que beleza. Oi? A Lívia estava junto com a Daniela, todo mundo rezando, ó. No quinto mistério, gente, quinto e último mistério, a gente vai contemplar a coroação de Nossa Senhora. A gente vai rezar agora com a Célia, Célia Justiniano, a Célia de Matão, em São Paulo. Célia, boa tarde. Boa tarde, padre. Ô Célia, seja bem-vinda. Muito obrigado, viu? Por estar rezando com a gente, viu? Eu que agradeço, padre. Deus abençoe muito. Não estou muito nada, estou muito nada. Ô Célia, a gente fica muito feliz, viu? Você está junto aqui na Rede Vida, rezando. Me conta aqui, para quem que nós vamos rezar? Sim, padre. A primeira intenção é que eu fui curada de um câncer de mama. Olha, Deus seja louvado. Foi um ano que fez o homem do entendo. Graças a Deus, que beleza, que bom você falar isso, para dar esperança a tanta gente, isso mesmo. Eu queria oferecer esse peço, padre, para todos os médicos lá do Hospital do Amor, principalmente o meu médico, o doutor Tony, a doutora Salita, e para todo mundo que ajuda aquele hospital, que ajuda a Rede Vida também. É verdade, é verdade. Isso é muito importante você falar, Célia, porque o Hospital de Amor de Barretos ali faz um trabalho maravilhoso, né? Que realmente devolve a vida, a alegria, né? A esperança a tanta gente. Por mais que a gente fale, a gente tem que falar mais ainda dessa obra maravilhosa que é o Hospital de Amor. Vamos rezar então, assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Vem Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tanto como era no princípio, agora é sempre. Amém. Muito obrigado, Célio. Um beijo para você. Olha que Deus abençoe você muito mesmo. A gente se alegra muito com a sua cura, viu? Nós vamos rezar agora, justamente agradecendo Nossa Senhora, essas graças, tantas graças que a gente recebe. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos degredado, os filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos eu nos ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Deus abençoe você. Seja mais esse dia todo em louvor à Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por amor, com amor, pelo amor de mãe. Nem só água em vinho... Não é assim que amém. Nem só água em vinho...